Joga mais com dren nessa spray Tudo roxo, observa a nai Eles não querem ter da mesma brisa Se contentam em roubar minha vaiz Faz um mês que eu saí de casa E fui pra São Paulo com apenas uma mala Volto com ela cheia de dinheiro Disse pra vocês que minha mãe ia ser milionária A zica da quebrada! Diago Ventura! Big, 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 big! Aê, quebrada não, humildade, faz barulho aí, cara! Aê, assista o bagulho, sou fã que nem vocês não, humildade Satisfação mostra poder ver que o bagulho tá crescendo um monstro, tá ligado? Da hora mesmo Aê tio, caralho, tem um monte de gente aqui que eu sou fã pra caralho Eu não sei nem por onde começar o bagulho Mas é uma satisfação poder ver os bagulho que era quebrada crescendo, tá ligado? Sou um moleque de tabu da serra que cresceu no bagulho E acabei de gravar um especial pra Netflix que vai pro mundo, tá ligado? Caralho, então é isso mesmo Papo de progresso pra todo mundo e vamos botar pra fuder, vai caralho E é poucas, certo, mano? Pra quem não sabe, o Thiago gravou pra internet aí, pra todo mundo na Netflix Poucas, eu, o Felipe e o Jaya, mano, tivemos o privilégio de assistir no teatro na primeira fila, mano Esse stand-up, mano Galera, vocês vão mijar de rir, velho, em breve aí, mano Uma salva de palmas pra esse monstro! Caralho, mano, que honra, mano Que honra Demorou, demorou Vai ser no beat do Thiago Ventura Que agora eu vou fazer a sua tortura Eu, Thiago, você perde no momento É mais fácil achar o pai do Afonso Do que achar o seu talento Saque com a família Cê tá ligado, rimando aqui na pagilha Ele vai ficar baixinho, improvisado Daqui a pouco vai virar até o anão bombado Ó, cê não vira Cê tá ligado que na sua rima aqui é sem mentira Se dando os quatro amigos na levada Igual o de Lopes Agora se prepara pras pesada Ó, agora vai ser rima suja Cê tá ligado mesmo, no final você não fuja Sua rima agora acaba Sabe, aperta o enter Sua viagem é mais rápida que o bumerangue do Playcenter Só pra quem lembrou Que eu vou na improvisada Aqui não é splash, o bagulho tá molhada E no fim das contas Cê cai, cê tá ligado Chama a fila com outro amigo Cê não aguenta no legado E aí, meu mano, mole Mão pra cima, geral, na humildade Mão pra cima, tudo que vai votar Mão pra cima, por favor Mão pra cima, por favor Mão pra cima, desse lado Mão pra cima, desse lado Muito obrigado, de verdade Deixa o beat virar Segura aí, segura aí É, não esquece que o beat que eu tô fazendo aqui Eu não consigo virar não, velho Cê tem que entender que falta fôlego, ladrão Eu fumo muito baseado, tio Tá ligado, bagulho, é difícil Aí, na humildade, bota pra foder, certo? Aí, parabéns, moleque Dei risada pra caralho Vou baixar os vídeos e baixar no meu YouTube Foda-se Sacanagem Cara que baixa o vídeo, posta no canal Aí, vou fazer um beat da hora aqui Pra você rima, certo? Bota a nós lá, por favor Se liga nessa vida aqui, ó Calma, nessa aí também não Você quer um rima pra você botar pra foder, né, moleque? Isso aí, mano Vou fazer uma devagarzinha aqui pra você se ligar Se liga O que é isso? Então, 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 então O Thiago Ventura tá no beat, você apanha Chama os teus quatro amigos pra você ver se me ganha É isso que eu faço, agora tranquilão Doce de quebrada, caralho, cuzão Nessa lança eu te dizendo mesmo Vou fazendo festa ali no Thor, a esmo Por isso que eu falo, eu tô além Falou de humildade, humildade é lixo Mas se renda pra ninguém Isso que eu faço, vou desenvolver Sabe que eu tô mandando rima no proceder Agora eu tô fazendo sempre gays Fila de piada, faz a fila e vem o só de cada vez É, é isso que eu tô fazendo, irmão Cê sabe que eu tô demonstrando aqui nessa sessão Porque tá ligado que eu tô online Cê vê nós brincando de brincadeira E nem eu, esteve tais, é isso que eu tô fazendo Desculpa dizer, eu tô fazendo agora Mostrando que eu tô online Ninguém ia dizer que eu ia manter o proceder Aí cê vê que eu tô na live fazendo stand-up Não, vai se foder, tá bom demais Tá bom demais Tá em sério, tio É isso mesmo Óbvio, Maria Caralho, tio Nossa senhora, mano Sem citar os meus amigos Mais do que eu já falei na minha vida Puta que pariu Voltou? Voltou o beat, graças a Deus Ó Eu fiz dois beatbox aqui Agora eu vou soltar no instrumento, tá certo? Mas na humildade Fazer uma pergunta pra vocês, família Porra, gastei minha hora aqui Pergunta é Quando o teto tá preto, é que vai desmaiar? É É Então é melhor tomar uma água, viu? O Thiago Vamos ver se a Senna, então? Quem vai ser a dupla? Eu E aí? A dupla vai ser Mike e Buddy Versus Johnny e Thiago Certo? Exatamente É um round só, beleza, família? Ah, dois rounds pra poder não ser Porque no primeiro a gente faz o ódio No segundo a gente quer se matar Firmão, firmão É assim que funciona E aí, Thiago? Solta o beat do Thiago Se fala Thiago, eu tô relaxado, tá ligado? Vambora, vamo brincar, vamo brincar E agora, qual que é a vida? É, pode ser o mesmo? Pode ser o mesmo? Não que eu tô cansado É que eu sou, como é que a palavra? Limitado É o mesmo, pai É o Fernandinho não, caralho Ai, meu Jesus amado Pode? Aí, na moral Aí, tio, na humildade O bagulho tá no final Vamo carquecer o bagulho Faz barulhar Batera da aldeia, caralho Eita, porra Aí, se liga Desgraça Posso tirar o chiclete? Peraí Desculpa, caralho Peraí, peraí, peraí Posso fazer o bagulho Puma a banca Sempre de boa vontade Aí, na moral Aqui assim, ó Pra vencer a aldeia Tem que ser bom no free Encosta, caralho Pode dar o pra sair Pra vencer a aldeia Tem que ser bom no free Encosta, caralho Pode dar o pra sair Eita, diabo Se liga Aí, na moral Batalha de dupla, ladrão Vambora John Você tá ligado, John? Tu tá ligado, John? Aê, carai, vou cansar, ladrão, peraí, tio Peraí, cê tá ligado, e eu aqui, ó Vai, carai, dá rima, ladrão Poxa, cê tá achando que eu tô ficando com o pulmão, 200? Não, cê tá de brincadeira, carai Sacanagem, ladrão, eu sou seu fã Vambora de novo Eita Aê, aê Na outra batalha, não sei se vocês esqueceu Não sei se vocês esqueceu Eu falei do eliminador de gordura E olha só, o Big Mike emagreceu Aê, meu mano O bagulho é muito sério, tá ligado, é sem engano Aí, meu mano, eu represento a rua Bagulho é muito doido, sabe que eu vou te amo E o Big Mike não emagreceu Eu sei desmerecer, mas não vão comer o Big Mike Hoje vão comer você Aí, é sério, Voodoo Pop, seu otário Você tá ligado que nós manda e tem vocabulário Quem não acha que tá na Disneylândia? Que isso? Crise Greg da Cracolândia Você é vacilão O Ponebo Johnny é uma panela de pressão O Mike quer me gastar, vai tomar blow blow Hoje eu queimo o Brake Sou Rafa Moreira, bro Aê, meu mano Na moral, tô sem aventura Cê acha seu coco grande, Thiago Ventura Desgraçado Mano, você tá ligado, seu bagulho é muito sério Eu tô remando aqui o Johnny porque eu sou correria A minha cabeça pode ser grande, mas do lado desse cara eu tenho microcefalia Ai, caralho, aí é foda pra mim Desgraçado Então vai, caralho E vem geral, vem Você não tem microcefalia Cê não completa uma rima Então não é doença, irmão, pega a disciplina Cê não manda uma rima boa, irmão Esse é o ataque É isso que aconteceu com o BootBook Depois que ele começou a fumar crack Ei, 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 ei Tu falou que é o Rafa Moreira Vou falar pra tu Com o Rafa Moreira Aquele que você mandou tomar no cu Você é ele? Então pega o microfone e assemelha Ah, esse daqui também tá fumando crack Eu falei que eu sou o Rafa Moreira na intenção de quebrar o mic E você pelo visto já tá quebrado Você é o Gabigol, mas pelo visto tá afastado Aê, rapaziada, queria pedir pra não ter um segundo não Aê, já era pra mim, viado Tô quase se marando Tá filmando, ladrão Tá filmando, ladrão Aê, o bagulho é o seguinte Tô suado pra caralho Porque eu me dediquei nessa batalha, certo? Me entreguei de cumprir a alma, certo? O importante são os três pontos pra entrar na Libertadores forte aí Aê, eu mandei mensagem pra todo mundo Que eu curto pra caralho da comédia E conheci uma porrada de gente da comédia Depois eu mandei uma porrada de mensagem pra galera do freestyle E todo mundo me respondeu Então, mano A gente usa de setup e punch pra escrever a comédia E os moleque usam de punchline pra fazer a música A comédia e o freestyle e a música se aproximam pra caralho E eu tô muito feliz de ser respeitado Num ambiente que eu me sinto em casa Batalha da aldeia Vida longa pro bagulho Tchau 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 Tchau